A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro, hoje é um dia particularmente especial para todos nós, especial para mim em particular. Estamos iniciando o estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Essa obra é de André Luiz, psicografada através dos médiums Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Cabe-nos salientar que deixamos essa obra, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, para o final, porque são obras que trazem um cunho científico muito grande e que particularmente não é o nosso campo de atuação, não é o nosso campo de domínio. E assim a gente foi passando a série toda de André Luiz. Mas chegou a hora. Chegou a hora e mesmo sem ter esse conhecimento científico aprofundado, o nosso conhecimento de ciência foi o da escola comum, mas nós cremos, pelo próprio título, Evolução em Dois Mundos. O objetivo da obra é trabalhar, não a evolução no campo material, porque a evolução simplesmente no campo material, nós temos isso muito bem feito. E a época em que André Luiz escreve a obra, já havia as pesquisas geológicas, as pesquisas antropológicas, as pesquisas biológicas, num bom ou num excelente andamento. Já havia isso. E hoje em dia, os companheiros, qualquer um que se interesse pelo aprofundamento desses estudos, poderão consegui-lo através de livros excelentes, mas me perdoe colocar isso, através até de imagens. Tem imagens da evolução do planeta, das eras, tudo isso de uma beleza e de uma clareza. Uns legendados, outros com companheiros dando as explicações. Então é muito rico e é um aspecto do conhecimento humano emocionante. Porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Para valorizar a criação de Deus, para valorizar o nosso planeta, para valorizar o nosso próprio corpo, é necessário que a gente comece a entender e ver quanto trabalho envolvido, quanto trabalho envolvido nessa vida estudante, quanto trabalho envolvido. Mas, como nós falamos, é evolução em dois mundos. Então, estará sendo trabalhado o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual. E aí a gente pensou assim, bem, mundo espiritual, mundo espírita, é a grande revelação que a doutrina espírita vem trazer para todos nós, independente de titulação acadêmica, independente de conhecimentos anteriores. A doutrina vem com a clareza, inclusive essa expressão é de Kardec. A clareza é da essência mesmo, a da doutrina espírita. Então a doutrina vem nos trazer com muita clareza, com muita objetividade, a visão do mundo espiritual. E é dentro, meus amigos, dessa fé, é uma fé mesmo, né? Essa fé que a gente vem alicerçando ao longo do tempo, essa fé nos amigos espirituais, no conhecimento e no esforço desses companheiros que têm nos passado. É uma forma mais acessível do entendimento da doutrina, e até no estudo que a gente vem fazendo ao longo do tempo, que vamos hoje iniciar mais esta empreitada. Mas esse desafio, contamos com as vibrações, com as preces, com o carinho que você, amigo ouvinte, sempre nos brinda, sempre nos brinda. É um mimo, é uma alegria do coração a gente ter a audiência de vocês, e o retorno de vocês a esse esforço de mantermos essa tarefa, que foi um desejo do nosso querido amigo, irmão Gerson Simões Monteiro, que ofereceu esse espaço de tempo para esse estudo da obra André Luiz. Começou a Berenice Lima, Berenice Lima com a outra companheira, com a Tietibau no primeiro momento, no nosso lar. A partir dos mensageiros, já começamos, Berenice Lima e eu, e a gente foi fazendo ao longo do tempo, e em virtude da pandemia, nós começamos a ter dificuldades de ir para a rádio ou de gravarmos juntas. E aí a gente foi no exercício da fraternidade, do carinho, e estamos fazendo. Espero que, de repente, lá em determinado momento do livro, Berenice já esteja liberada para a gente continuar essa empreitada juntos. Então, meus amigos, evolução em dois mundos. E ele começa trazendo conceitos de Allan Kardec, conceito doutrinário. E eu acho muito bom ser logo o primeiro movimento do espírito, o primeiro movimento de organização, porque a obra é espírita. A gente não pode esquecer. E talvez até para evitar devaneios, para a gente entrar em campo de cientificismo, que são respeitáveis, são respeitáveis, são louváveis. Mas que creio que nesse nosso horário, nesse nosso momento, nessa nossa meia-hora de estudo que a rádio nos oferece, nós cremos que há um grande objetivo, que é ajudar a fortalecer esse projeto de renovação moral que todos nós, como espíritas, como cristãos, estamos nos movimentando, vamos dizer assim. É o grande movimento de renovação moral. Para esse mundo de regeneração, que, na verdade, ele começa a partir da regeneração do ser humano. Então, ele começa com conceitos de Allan Kardec. Que esses conceitos foram indicados pelo próprio André Luiz, para que a gente jamais esqueça que é uma obra espírita. Não há aqui o exibicionismo de conhecimento, de nada disso. É uma obra espírita. E aí a gente sempre lembrar do objetivo do espiritismo na vida de cada um de nós, em particular, e da humanidade como um todo. Então, ele começa trazendo o Livro dos Espíritos. A marcha dos Espíritos é progressiva, jamais retógrada. Então, a gente começa a pensar nessa questão, bem interessante, para estimular o nosso bom ânimo. Porque quantas vezes, meus queridos, por a gente estar sendo massacrado de informações, e o momento é de muita luta. Então, nem sempre as informações, ou dificilmente as informações, são as mais agradáveis, as mais animadoras. Pelo contrário. Temos até as informações desestimulantes. E pode passar na cabeça de algum de nós, assim, ah, eu acho que a coisa está indo de mal a pior. E do jeito que está, a humanidade não tem jeito mais. Olha, esses Espíritos que estão aí, está todo mundo andando, andando para trás. E a gente pode achar, ter essa visão que é equivocada. Porque a marcha é progressiva. E aí, alguns de nós podem falar assim, mas, Deusa, é tanta coisa errada, tanta coisa ruim acontecendo. Vamos observar uma coisa, queridos. Há um tempo atrás, nós aplaudíamos o erro. Nós aplaudíamos o desacerto. Hoje em dia, nós já identificamos, nós já nos incomodamos, e nós já fazemos movimentos para que essa questão equivocada possa ser corrigida. Então, isso é um grande progresso. Nós não estamos sendo mais massacrados pelo mal, nem coniventes com o mal. Já identificamos e suspiramos pela mudança. Isso é progresso. Porque primeiro eu penso, porque primeiro eu penso, desejo, para a partir daí, começar a angariar recursos, habilidades, conhecimentos, para a realização das mudanças necessárias. E isto é progresso. E continua André Luiz citando um trechinho do livro dos médiuns, assim, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. É Kardec falando no livro dos médiuns, e a gente tem que entender, e naquele momento, a gente ficava numa dificuldade muito grande, a ponto deles terem que comparar, assim como no fruto, tem a semente, tem a polpa, que é o perisperma, e tem a casca, assim também o homem, a semente, o espírito, a polpa, desculpa, a polpa, o perisperma, o perispírito, e a casca, o corpo físico. Então, no entendimento do perispírito, que esse grande organismo, armazenador das sensações, que faz a comunicação entre o espírito e o mundo exterior, quer dizer, entre a semente e a casca, é que quanto mais a gente estudar, melhor vai ser. E digam os homeopatas, os homeopatas que estão aí de plantão, sabem muito dessa questão do perispírito, da atuação das substâncias no perispírito. No terceiro momento, André Luiz nos fala do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz um trecho muito lindo. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, amigos, olha essa visão, a vida terrestre é um elo no conjunto da obra do Criador. Quando eu começo a entender que é um elo, um elo é o que está ligando uma coisa à outra. Vamos começar a entender a expressão elo. É aquilo que liga um ponto ao outro, ou alguma coisa à outra. Então, a vida terrestre ela vai tendo uma importância relativa. Não está sendo dito, a doutrina não diz que a vida terrena não é importante. Ela é importante, sim. Mas é uma importância relativa. E quando eu vejo o elo, eu tenho que ver o seguinte, né? Liga o quê a quê? Olha aquilo que a gente falou do perispírito, né? Está ligando o quê a quê? E tem uma essência, e tem uma questão externa, e tem uma questão de temporalidade também. Tem um antes, a vida terreno durante, e tem um depois. Quando eu penso que tem um antes, um durante, um depois, eu já começo a refletir em termos de causa e consequência. Eu começo a ver esse meu momento não como uma coisa única, como uma coisa estanque. Eu vou fazendo relação nas questões da minha vida. E sabe que isso é um hábito importante, meus amigos. até para a vida material. Porque, às vezes, eu começo a reclamar de determinado fato, de determinada postura de alguém, de determinada situação que eu cheguei, de determinado problema. E aí eu fico naquilo, agora vê que coisa horrível, parece que eu estou perseguida por um azar, tem alguma coisa errada. E aí eu não paro para pensar que aquele problema também é um elo. É um elo que teve um princípio, alguma coisa e começou. E é um elo que vai me levar a algo melhor, mas esse algo melhor, esse depois, vai depender de como eu trato o elo. Se um elo é de metal, como é que eu trato esse metal? Se eu deixar de qualquer jeito na chuva, ele vai enferrujar. se um elo é de um algodão, de um tecido, como é que eu trato esse tecido? Se eu deixá-lo exposto ao fogo, tudo vai queimar. Percebemos, meus amigos? Então, a vida terrena é um elo, a vida terrena é um elo, no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. que coisa boa é a gente saber, constatar, os belos destinos que nos estão reservados. Então, a gente trabalha a todos nós. Que coisa boa é ter essa certeza, porque a gente não tem a suposição, não. É a certeza que nós temos um belo destino pela frente, começando no dia de hoje. Bem, queridos, estamos aqui pelas ondas cinquentenárias da Rádio Rio de Janeiro, nesse ano tão feliz em que estamos celebrando o Jubileu de Ouro, 50 anos com Jesus. Nesse momento, no estudo das obras de André Luiz, iniciando o livro Evolução em Dois Mundos, que é, do próprio autor André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E no início do livro, estamos nós, indicados pelo próprio autor espiritual, está aqui a notinha, trazendo alguns conceitos de Allan Kardec para a nossa meditação. E ele fala, lá na obra O Céu e o Inferno, no intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Então, é uma fala muito boa, lá no Código Penal, da Vida Futura, da belíssima obra O Céu e o Inferno, em que ele fala o intervalo da existência humana. O que é isso? é quando o corpo morre e a gente continua a ser a gente mesmo na vida espiritual. Esse grande intervalo, que se não for bem compreendido, é causa de muitas dores, é causa de muito desacerto, é causa de muita tomada, atabalhoada de resoluções, é causa de muita inconsequência, é causa até de muita criminalidade, por não se saber desse intervalo, por não se saber o que é que acontece quando o meu corpo morre. E aí, olha só, eu vou tornar a entrar no mundo espiritual. A vida terrena não é um elo? É um elo, em que eu estava na vida espiritual, mergulhei na vida material, mas vou voltar para a vida espiritual. E lá, como é que vai ser a minha vida? Feliz ou desventurada? Segundo o bem ou o mal que me fez? Então, é assim, esse elo que é a minha existência material, se eu mergulhei em perfume, com certeza esse perfume vai se espalhar e continuará na vida espiritual. Mas se eu mergulhei no lodo, na sujidade, com certeza esse lodo, essa sujidade vai recender na vida espiritual. Olha como a gente pode preparar o nosso futuro. Tem gente que fala assim, ah, mas o futuro a Deus pertence. Sim, tem a lei de Deus. E a lei de Deus nos proporciona o quê? o nosso livre-arbítrio. Então, é através do uso da lei, do bom uso do meu livre-arbítrio, que eu estarei preparando, como diz a Maria Dolores, os mais belos destinos, né? Esse futuro generoso, grandioso, equilibrado, feliz, feliz, que é a proposta para o filho de Deus, que é a proposta da lei de Deus. Como a gente sempre fala, a lei de Deus não é para punir. A lei de Deus é para nos educar para a felicidade. Olha como é que Deus é bom, gente. A gente está sendo educado para a felicidade. A felicidade de quem? A nossa felicidade. A nossa. Quer dizer, é oferecido todo o conteúdo, toda a possibilidade para nós mesmos vivermos bem. todos os elementos para construirmos a nossa casa de paz, a nossa casa de esperança, a nossa casa de trabalho, a nossa casa de solidariedade. Para quê? Quem é que vai morar lá somos nós mesmos. Esta é a lei perfeita, infinita, amada de Deus. E aí ele fala em Agênese, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então, amigos, aqui está na Gênese, né? O que que a gente está observando nesse texto, nesse momento em que usando o livre-arbítrio com a facilidade que se tem das comunicações se diz tanta coisa de tanta gente, não é? Estamos aqui com a obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz. E aí existem os companheiros que naturalmente falam assim, ah, mas as pessoas deixam de estudar Kardec para lerem as obras subsidiárias. e isso na verdade é um grande equívoco e as nossas casas espíritas sempre orientam que se estude Kardec. As nossas casas mesmo, casas de Leão Deni, a casa de Tereza da Dabla, que é coligada ao Leão Deni, e as demais casas, a gente estuda a codificação do prefácio até a última palavrinha da conclusão. Nós estudamos. Temos discursos sistematizados em um ano em que a gente estuda o livro mesmo, estuda o livro mesmo. Mas o que que é a obra subsidiária? É o exemplo de uma teoria, é o exemplo que está ali. É uma forma muitas vezes mais fácil da criatura entender o conceito. É um material didático. É a massinha que a gente coloca na mão da criança no jardim de infância, na educação infantil, para que ela entenda o conceito de forma, para que ela entenda o conceito de cor, o conceito de espessura. E fazendo isso ela desenvolve a sua coordenação sua coordenação visumotora. Vamos ver se nós não estamos também nesse grande trabalho de desenvolver a nossa intelectualidade e a nossa sensibilidade. Esse é o grande trabalho da nossa evolução. Esse é o grande trabalho do nosso entendimento, do nosso aperfeiçoamento. E nós temos então toda a codificação que é o marco, é o marco. Nada substitui a codificação, né? A não ser Deus, né? A não ser Deus. Deus é o máximo, né? E a Jesus, sim, a codificação, a doutrina espírita como consolador prometido, ela veio tornar clara a mensagem que Jesus trouxe. Que na verdade, se nós tivéssemos entendido a mensagem de Jesus, não haveria necessidade de uma outra revelação. mas a gente não entendeu porque a gente quase sempre distorce de acordo com o nosso momento, com o nosso interesse pessoal, não é por maldade não, gente, é o nosso momento mesmo e a gente acaba fazendo assim. Então a gente está vendo aqui, logo no início da obra, conceitos de Kardec indicados por André Luiz que foram trazidos de O Livro dos Espíritos A Marcha dos Espíritos é Progressiva Jamais Retrógrada Do Livro dos Médiuns No Conhecimento do Perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis De O Evangelho segundo o Espiritismo O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador Do Céu ao Inferno No intervalo das existências humanas o Espírito torna a entrar no mundo espiritual onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal que fez e da obra A Gênese o Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente A Ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria Não é verdade, gente? A lei da matéria não consegue explicar tudinho, não Então a verdade espírita ela vai ampliar a compreensão de certos fenômenos que a Ciência materialista não consegue dar E ao Espiritismo sem a Ciência faltaria o apoio e a comprovação e a gente vê que o Espiritismo é toda uma Ciência de observação de análise de comparação de catalocação de síntese de que fenômeno? O fenômeno da vida o fenômeno da vida do Espírito imortal Então, amigos que sejamos todos bem-vindos a mais esse livro da obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos No próximo programa continuaremos e aí já com uma anotação uma anotação feita por Emmanuel que a gente possa estar junto e que todos nós possamos ter um dia de muita paz muito equilíbrio muita reflexão e muita gratidão a Deus pela oportunidade A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro